Em nome do cantinho do botão É suzeste que cantou pra toda a galera fugir É pra botar nos canegó Vai que vai que vai que vai Géozinho se vê Eu aludei um sítio novo, hoje vai ter a zinha Doitinho de reboada, hoje não amanhece o dia Rúbidei com a malvinha, já tá tudo preparado Cerveja, uísque, gelo, para então montá-lo Vou lançar um movimento, a nova sensação Essa nova dança que chegou pra no verão Bate a mão no joelhinho, vai quicando o rabetão Vai descendo, vai galvinha, vai descendo até o chão Bate, bate, quica, quica, bate, bate, quica, quica Vai descendo, vai galvinha, com a mão na camessinha Bate, bate, quica, quica, bate, bate, quica, quica Vem assim, galvinha, com a mão na camessinha Bate, bate, quica, quica, bate, quica, quica Vai descendo, vai galvinha, com a mão na camessinha Bate, bate, quica, quica, bate, quica, quica Desce, maravada, com a mão na camessinha Vem pra cantar comigo O rei do pismeiro Vem pra cá, doutor, as fadas Bora, chique, cantou Eu aluguei um sítio novo Hoje vai ter a zinha Noite de reboada, hoje amanhece o dia Já combinei com as novinhas, já tá tudo preparado Cerveja, uísque, gelo, para então no talo Vou lançar um movimento, a nova sensação Essa nova onda que chegou para o verão Bota a mão no joelhinho e vai quicando rapidão Vai descendo, vai novinha, descendo até o chão Bate, bate, quica, quica, bate, quica, quica Vai descendo, vai novinha, com a mão na camessinha Bate, bate, quica, quica, bate, quica, quica Desce novinha com a mão E bate, bate, ria, quica, bate, bate, quica, quica Vai descendo, vai novinha, com a mão na cabecinha Bate, bate, quica, quica, bate, quica, quica Desce novinha com a mão na cabecinha Desce, 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 des É pra tocar nos campos aí Essa é pra tomar raqueira aí Bora galera que corre oito mato Vai ter oito mato aqui Na região já preparei minhãs Bora peneirar chapéu de pão Aqui é de mantelo Não tem pra ninguém não sou O rei do boi do mato Chama que abraça O rei do boi do mato aqui Na região já preparei minhãs Bora peneirar chapéu de pão Aqui é de mantelo Não tem pra ninguém não sou O rei do boi do mato Chama que abraça Sou campeão, sou campeão Primeiro de um minuto Tô trago esse corão Sou campeão, sou campeão Sou um maqueiro estourado aqui No meu sertão Sou campeão, sou campeão Em menos de um minuto Tô trago esse corão Sou campeão, sou campeão Sou um maqueiro estourado Aqui no meu sertão Vai trabalhando, vai descer no chão Vai ganhar pão Chama que chama que chama Bora ver que sai o chão Vai ter oito mato aqui Na região já preparei minhãs Bora peneirar chapéu de pão Aqui é de mantelo Não tem pra ninguém não sou O rei do boi do mato Chama que abraça Eu sou campeão, sou campeão Sou um maqueiro estourado Aqui no meu sertão Bora jogar queirada de campo Eu sou um maqueiro estourado Gosto de vaquejada Meu esporte Preferindo esse não troco por nada Preparar os cavalos Hoje vai ter emoção Vou derrubar Boi na raquejada do sertão Me fui da vaquejada Eu caio no forró Com a mona ou morena Nunca vi do som Nessa vida que eu gosto Do vaquejada e forró Na reina de vaqueiro Não tem coisa melhor Do vaqueiro nordestino Amo a vaquejada Meu esporte Preferindo esse não troco por nada Vaqueiro nordestino Adoro vaquejada Na reina de vaqueiro É forró e vaquejada Bora Getúlio vaqueiro Toda vaqueirana Bora Felipe Aba Zé Maria Bora Geregino vaqueiro Bora Cristóvão Ivan Machado A toda vaqueirana Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bora Geregino vaqueiro Esse eu não tô deixando Gosto de vaquejada Meu esporte Preferindo esse não troco por nada Preparar os cavalos Hoje vai ter emoção Vou derrubar Boi na raquejada do sertão Me fui da vaquejada Eu caio no forró Com a mona ou morena Nunca vi do som Nessa vida que eu gosto Do vaquejada e forró Na reina de vaqueiro Não tem coisa melhor Sou vaqueiro Nordestino Amo a vaquejada Meu esporte preferido Tô falando com nada Sou vaqueiro Nordestino Adoro vaquejada Na reina de vaqueiro É forró e vaquejada É Chiqui Batou de Batalha Piauí é de Batalha Piauí Vaque, 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 vaque R.T. Teclas, vaque, vaque Na guitarra G.O.Z. C.D. Can't read by, can't read by I know we can't read about Looper plays Mas hoje é meu aniversário Hoje é curtição Cerveja gelada, piseira e paredão Já liguei pra Rafaela Hoje vai ser de Mantelo Na frente do Paredão Mas hoje é meu aniversário Hoje é curtição Cerveja gelada, piseira e paredão Já liguei pra Rafaela Na Aninha Conceição Hoje vai ser de Mantelo Na frente do Paredão Toma, 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 toma Que presta Hoje é meu aniversário Hoje é curtição Toma, 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 toma Muita cerveja gelada, piseira e paredão Toma, 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 toma Que presta Hoje é meu aniversário, hoje é munição Toma, 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 gravação Muita cerveja gelada, piseio Hoje é meu aniversário, hoje é a curtição Cerveza zelada, piseiro e panedô Já liguei pra rapaela, a minha concessão Hoje vai ser de manteiro na frente do paredão Hoje é meu aniversário, hoje é a curtição Cerveza zelada, piseiro e panedô Já liguei pra rapaela, a minha concessão Hoje vai ser de manteiro na frente do paredão Toma, 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 que é pressão Hoje é meu aniversário, hoje é a curtição Toma, 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 que é pressão Muita cerveja zelada, piseiro e panedô Toma, 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 que é pressão Hoje é meu aniversário, hoje é curtição Toma, 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 toma depressão Muita cerveja gelada, piseja Carrying my, carry my, carry my carree Can't reach my carree Carrying my, carry my carree Esplanade Services, professor Ferreira Locada e da Lagoa Carrying my, carry my carree Can't reach my carree Carrying my, carry my carree Carrying my carree Carrying my carree Mais um sucesso que gostou Um abraço especial pra toda a galera da Rádio Batalha FM Meu pratão, Lisão e o Machado Um locutor estourado Vim, 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 vim Géuzinho C3 Eu sou o rei da maquejada Sou bom de piseiro Eu pego uma novinha e despo de manteiga E ligo o paredão, a festa vai começar O maqueiro estourado tá botando é pra adorar Sou o rei da maquejada Sou bom de piseiro Eu pego uma novinha e despo de manteiga E ligo o paredão, a festa vai começar O maqueiro estourado tá botando é pra adorar E bota pra adorar, bota pra adorar O piseiro é bom e não tem hora pra acabar E bota pra moer, bota pra moer Na pista derrubo o boi, na cama derrubo você E bota pra atorar, bota pra atorar O piseiro é bom e não tem hora pra acabar E bota pra moer, bota pra moer Na pista derrubo o boi, na cama derrubo você, novinho Bora Mixel, bora Mixel O caminhonete estourado Bora meu patrão Getúlio Galera do Posto Buqueque Repressão Sucesso em que que eu tô Sou um rio da vaquejada, sou bom de piseiro Pego uma novinha e desço pro divanteiro E ligo o paredão que a festa vai começar O vaqueiro estourado tá botando é pra atorar Sou um rio da vaquejada, sou bom de piseiro Pego uma novinha e desço pro divanteiro Ligo o paredão que a festa vai começar O vaqueiro estourado tá botando é pra atorar E bota pra atorar, bota pra atorar O piseiro é bom e não tem hora pra acabar E bota pra moer, bota pra moer Na pista derruba o boi, na cama derruba você E bota pra atorar, bota pra atorar O piseiro é bom e não tem hora pra acabar E bota pra moer, bota pra moer Na pista derruba o boi, na cama derruba você Eita, piseiro bom É de batalha, Piauí é chique, cantor R.P.T. Clás, vai na guitarra R.P.T. Clás, vai na guitarra R.P.T. Clás, vai na guitarra Bora galera do Paraisópolis, bora Francisco, bora Elizabeth O cheirinho de sucesso que cantou, cantada é Piauí R.P. Clás, vai na guitarra Todos prestam atenção, sujeito sensual, olha só que mulherão De cabelo, coxinho, roupa abertada, pra pita empinada Mas que mulher malva! Eita, porra rosa! Ora, R.P. teclas Abraço especial, meu amigo, bala de dó Lá do estupão, galera do estupus Vem! Eita, porra rosa! Quando passa na minha rua, todos prestam atenção, sujeito sensual, olha só que mulherão De cabelo, coxinho, roupa abertada, pra pita empinada Quando passa na minha rua, todos prestam atenção, sujeito sensual, olha só que mulherão De cabelo, coxinho, roupa abertada, pra pita empinada Mas que mulher malva! Bora, gelzinho, bora, gelzinho, bora Eita, porra rosa! Chique, gotou! Bora, Francisco, Elisabeth, lá no Pará de São Paulo Tamo junto! Mais um porrazão aqui, viu? O Morena, tu te prepara, cuja noite nós vamos sair para o forró É noite de divanteiro, cerveja, uísque, gelo, piseiro e pó Morena, tu te prepara, cuja noite nós vamos sair para o forró É noite de divanteiro, cerveja, uísque, gelo, piseiro e pó Eita, porra rosa! Toda aqui! A hora especial, meu amigo William Lá no Conexão Poder, luta com a gente aí! O Morena, tu te prepara, cuja noite nós vamos sair para o forró É noite de divanteiro, cerveja, uísque, gelo, piseiro e pó O Morena, tu te prepara, cuja noite nós vamos sair para o forró É noite de divanteiro, cerveja, uísque, gelo, piseiro e pó É noite de divanteiro, cerveja, uísque, gelo, piseiro e pó Mais um sucesso, cheguei que eu tô aqui Toca, toca É coladinho, é coladinho Gelzinho, cerveja Porra no Itarinho, em queijo dança só Agarradinho, coladinho e molhadinho de suor Arrasta perto do salão, o meio anda no rodão Puxa o pole, seu poleiro, o Paraná dança porró Porra no Itarinho, em queijo dança só É coladinho, é coladinho, é coladinho, é coladinho Tá no Itarinho, todo mundo dança assim É coladinho, é coladinho, é coladinho, é coladinho Agarrado com a menina, é coladinho, é coladinho E aí, sucesso e ligado Bora dança, galera da chapada do rupo Bora galera do jossão, galera do samba musical Põe no Itarinho, em queijo dança só Agarradinho, coladinho e molhadinho de suor Arrasta perto do salão, poeira da no rodão Puxa o pole, seu poleiro, o Paraná dança porró Porra no Itarinho, em queijo dança só Agarradinho, coladinho e molhadinho de suor Arrasta perto do salão, poeira da no rodão Puxa o pole, seu poleiro, o Paraná dança porró É coladinho é coladinho Todo mundo dança assim É coladinho é coladinho Agarrando pra menina É coladinho é coladinho Aqui no interior, todo mundo dança assim Coladinha, 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 coladinha É a garra do bambu, menina, é coladinha, é coladinha Eita, porra, rosa Bora, RT, teclas Vai na guitarra É pressão, pressão Esse Coladinha, 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 coladinha Aqui no interior, todo mundo dança assim Coladinha, coladinha, coladinha É a garra do bambu, menina, é coladinha, é coladinha É coladinha, é coladinha, é coladinha, é coladinha Aqui no interior, todo mundo dança assim É coladinha, coladinha, é coladinha É a garra do bambu, menina, é coladinha, é coladinha Eita, porra, rosa Sucesso de cantor de batalha Bora, triplo, tecla R, triplo, tecla Quais um sucesso em que gotou Quais um sucesso em que gotou Quais um sucesso em que gotou Eu tava no piseiro, conheci uma novena Ela é toda estilosa, ou coisinha ali Ela era americana e não sabia dançar Falei pra ela e disse, eu vou te ensinar Bota a mão na minha cintura e começa a rebolar Um passinho aqui é fácil, é dois pra lá e dois pra cá Ela olhou pra mim sorrindo, começou a dançar E falou no meu ouvido É, Chiqui cantou de batalha, Piauí Chiqui cantou Essa é mais uma do Chiqui cantou Laqueiro do interior Bota a mão na minha cintura e não sabia dançar Piauí Chiqui cantou E a moça do Chiqui cantou E a moça do Chiqui cantou Já se me criei aqui no interior Desde pequenininho mora como eu amo Quando vencer de no catar do galo Bota a sela no cavalo pra correr atrás de cá Conheci uma maneira que chamou minha menção Que é da cidade grande, cultiveira no sertão Ela me perguntou qual a nossa tradição Quem é minha família e também minha professa Sou maqueira aqui no interior Sou capa-paço, sou capa-trabalhador Minha família tem a tradição Com o gado, gado e também do nosso sertão Eu sou maqueira aqui no interior Sou capa-paço, sou capa-trabalhador Minha família tem a tradição Com o gado, gado e também do nosso sertão Muita fé em Deus De amor no coração Vem, 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 vem Eita, porrosa Restaurante da Rede, melhor comida da cidade Eita, negócio bom Eu se me criei aqui no interior Fiquei pequenininho, morando como eu amo Já quando eu me senti No catar do galo Bota a sela no cavalo pra correr atrás de cá Eu conheci uma maneira que chamou minha menção Que é da cidade grande, cultiveira no sertão Ela me perguntou qual a nossa tradição Tem a minha família e também do nosso sertão Eu sou maqueira aqui no interior Sou capa-paço, sou capa-trabalhador Minha família tem a tradição Com o gado, gado e também do nosso sertão Eu sou maqueira aqui no interior Sou capa-paço, sou capa-trabalhador Minha família tem a tradição Coitado, gado e também do nosso sertão Muita fé em Deus e amor no coração 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 Primeiro boi eu queimei a faixa No segundo boi valeu boi na faixa Quando li pra arquibancada Com o amor da minha vida dá vale sentada Uma morena bonita e charbó Ela tem o cheiro igual a de uma rosa Essa morena, por que estou na coração É o amor da minha vida Eu não abro mão O meu sonho é ser campeão Das maquijadas aqui do meu sertão Deu uma voz, sempre foi minha beijão Mas a mão da minha morena Eu não abro mão O meu sonho é ser campeão Das maquijadas aqui do meu sertão Deu uma voz, sempre foi minha beijão Mas a mão da minha morena Eu não abro mão Primeiro banho, eu que me afacha Do segundo banho, o boi na paz Contou-lhe pra que bagada O amor da minha vida dá pra lhe sentar Uma morena bonita e charbó Ela tem o chão igual a de um arroz Essa morena conquistou o coração É o amor da minha vida, eu não abro mal O meu sonho é ser campeão Das paquejadas aqui do meu sertão É o amor, mas sempre foi minha paixão Mas o amor da minha morena, eu não abro mal O meu sonho é ser campeão Das paquejadas aqui do meu sertão É o amor, mas sempre foi minha paixão Mas o amor da minha morena, eu não abro mal É a sucessão É a sucessão Gelzinho C3 Eita forrosão, mais um sucesso Olha o seu luto, fez tudo pra ficar com ele Largou sua família, seus pais, pra morar com ele O seu luto, seu amor Ele não deu valor Esse cara não merece seu amor Agora você tá ensofrendo por causa de ele Ele na rua com outra, você pensando nele Você merece seu amor Que te deu valor Que te deu valor Esse cara não merece seu amor Mas não procura não Não procura não Ele manda com seu coração Ele me manda com seu coração Ele me manda com seu coração Mas não procura não Mas não procura não Você vai achar uma solução E vai acalma seu coração E vai acalma seu coração Mas não procura não Mas não procura não Ele me manda com seu coração Ele te ameja, te deixou no chão Mas não procura não Mas não procura não Você vai achar uma solução E vai acalma seu coração Mas não procura não Mas não procura não Esse cara não te merece não É, sucesso Cê acha que cantou? Toca aqui, toca aqui Bora, ceicinha lá da localidade de Barras Tá com a gente aí Olha, você lutou o bestudo pra ficar com ele Largou sua família, seus pais pra morar com ele Você provou seu amor Você provou seu amor Ele não deu valor Esse cara não merece seu amor Agora cê tá em sua fé Agora cê tá em sua fé Por causa de mim Ele não é uma com a outra E você pensando nele Você merece um amor Você merece um novo amor Que te deu valor Esse cara não merece seu amor Mas não procura não Mas não procura não Ele maltrata o seu coração Ele te amelhar direitinho no chão Mas não procura não Mas não procura não Você vai arranjar uma solução E vai arranjar uma solução E vai arranjar o seu coração Mas não procura não Mas não procura não Ele maltrata o seu coração Ele te amelhar Te beijar no chão Mas não procura não Mas não procura não Você vai arranjar uma solução E vai acalmar o seu coração E vai acalmar o seu coração Mas não procura não Esse cara não te merece não Vai na guitarra Repressão, corajão, corajão Esse cara não te merece não Esse cara não te merece não Eita, porrozão Bem, bem, bem Géuzinho Z3 Acontece coisas boas na vida da gente Na minha aconteceu O destino me trouxe você Eu agradeço a meu Deus Compartilhamos coisas boas bonitas entre a gente Entre só você e eu Amor, carinho, respeito Muita atenção Te amo tanto, meu mozão Eu sou um cara Eu sou um cara que te faz feliz Eu sou um cara que você ama Nas minhas noites antes de dormir Rezo pra meu Deus Pra te iluminar Eu sou um cara que te faz feliz Eu sou um cara que te faz feliz Eu sou um cara que te faz amar Nas minhas noites antes de dormir Rezo pra meu Deus Pro nosso amor nunca acabar Te amo tanto, amor Pra sempre irei te amar Estou feliz Estou pra sempre irei te amar Te amo tanto, amor Pra sempre irei te amar Estou feliz Estou pra sempre irei te amar Chama aí, to-to-to-to Sonsache, migotô e plenata Junte misturado É pra tocar mas foi melhor O que acontece com as ruas na vida da gente Na minha volta e se eu O destino me trouxe você Eu agradeço a meu Deus Compartilhamos coisas boas Bonita e trajeta Entre salas sem eu Amor, carinho, respeito Muita atenção Te amo tanto, meu mostrão Eu sou um cara que te faz feliz Eu sou um cara que você ama Nas minhas noites antes de dormir Rezo pra meu Deus Pra te iluminar Eu sou um mulher que te faz feliz Eu sou uma mulher que te faz amar Eu sou uma mulher que te faz amar Com minhas noites antes de dormir Rezo pra meu Deus Pro nosso amor nunca acabar Te amo tanto, amor Pra sempre irei te amar Estou feliz estou Pra sempre irei te amar Pra sempre vou te amar Estou feliz estou Pra sempre vou te amar Eu sou uma mulher que te amar Eu sou uma mulher que te amar Doeu Doeu quando você me disse que não dava mais Que não me amava mais Doeu Doeu Eu sei por qual motivo Eu sou uma decisão Vou cobrar meu coração Pro meu amor me entregar Eu vou chorar Eu vou chorar de saudades Chora de vontade De te abraçar Vai doer Eu vou sofrer Mas vou te esquecer Eu sou uma mulher E pra cantar E pra cantar comigo Uma das vozes mais bonitas Da cidade de batalha Vem pra cá, Renatinha Lembranças do passado Eu sei que sempre vão ficar Vai doer, mas vou lembrar Mas tudo isso vai passar E agora eu vou tomar uma decisão Eu vou curar meu coração Eu vou curar meu coração Pra um novo amor me entregar E eu vou chorar de saudades Chorar de vontade De te abraçar Vai doer Vou sofrer Mas vou te esquecer Vou superar Vai doer Vai doer Vou sofrer Mas vou te esquecer Vou superar Mais um sucesso Que gostou Nunca prometa alguém O que não pode cumprir Você jurou Você jurou um eterno amor E hoje estou aqui Chorando Chorando, sofrendo Por derrubar Desilusão Agora dizendo por aí E você não me ama não Vai morar Vai morar agora Vai morar agora Suma da minha vida Eu não quero mais Saber Qual o seu amor Vai embora e siga Sua vida Sucesso 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 Que gostou Hora de não se ceder Nunca prometa alguém O que não pode cumprir Nunca prometa alguém Você jurou um eterno amor E hoje estou aqui Chorando, sofrendo Por derrubar Desilusão Até dizendo por aí Que você não me ama não Vai embora Vai embora agora Suma da minha vida E eu não quero mais Saber Qual o seu amor Vai embora E siga a vida Vai embora agora Suma da minha vida Suma da minha vida E eu não quero mais Saber Qual o seu amor Vai embora e siga a vida Suma da minha vida Pra vocês aqui É de batalha Piauí De batalha Piauí